Fala, meus amores! Tudo certinho com vocês? Vamos lá com mais uma questãozinha do nosso curso? Vamos embora! Acerca da bipolaridade nas relações internacionais no período posterior à Segunda Guerra Mundial, ou seja, na Guerra Fria, certo ou errado? O Plano Marshall constituiu na doação, olha só, gente, doação, eles são bonzinhos, os Estados Unidos são bonzinhos, destrói e doam, né? Verdade, doação. Recursos financeiros, a fundo perdido para a reconstrução da Europa devastada pela guerra. Para gerenciar tais recursos foi criada a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da qual estavam excluídos os países que mantiveram neutros durante os conflitos como Suécia, Portugal, Suécia, Turquia, Portugal e Grécia. Gabarito com certeza é errado, né, meus amores? Com certeza é gabarito errado. Por que, professor? Olha só, gente, ainda fiz uma sátirazinha, né? Eles são bonzinhos para doar. Isso aqui é dinheiro a juros. Isso aqui se chama empréstimo a juros. O Plano Marshall, aí sim, é uma política de reestruturação econômica para os países afetados durante a Segunda Guerra Mundial. De fato, há alguns países que, inclusive, necessariamente não estão ligados à parceria, também puderam se beneficiar. Nós, historiadores, brincamos assim nos momentos, ó, o mesmo país que destruiu o Japão, Estados Unidos, foi o mesmo país que emprestou dinheiro para se reconstituir. Doação nunca! Doação é doar, gente, sem perspectiva de retorno. Quando você doa algo, você apenas quer fazer o bem. Mas quando você empresta um recurso, você quer o retorno desse recurso. E o retorno se dá com juros altíssimos, inclusive. Belezinha? Ficou claro? Cabarito errado. Um beijo, meus amores! E até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.